A reinauguração aconteceu com a presença do governador José Ellington e do presidente da Getop, Luiz César Kimura. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi reaberto depois da última reforma que custou 10 milhões de reais e renovou a estrutura física do espaço. Uma reforma importante que reestabeleceu as condições de uso na sua integridade para aparelhos culturais e sociais muito importantes. Hoje nós já estamos com todo o complexo de arte em funcionamento, com exposição artística, seja no palácio dedicado às diversas modalidades de expressões artísticas, sendo a parte subterrânea também aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Desde a sua inauguração em 2006, já foram gastos cerca de 80 milhões de reais na construção e reformas do Centro Cultural. Segundo o governo, as últimas obras foram necessárias principalmente para atender as novas exigências de segurança do Corpo de Bombeiros. O espaço passou por algumas outras melhorias, como um novo projeto de iluminação, um novo projeto de drenagem. Todos os prédios passaram por uma repintura, uma revitalização, de modo que agora, da parte das obras civis, todo o complexo está à disposição da sociedade para finalmente retomar a sua finalidade. Foram reabertos ao público a Esplanada Juscelino Kubitschek, o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, o Palácio da Música e o Monumento aos Direitos Humanos. Um dos espaços mais aguardados pelo público é esse aqui da Esplanada, que tem 20 mil metros quadrados. O local que serve para patinação e skate já está aberto ao público. E durante as férias escolares, o horário de funcionamento é estendido, das nove da manhã às dez da noite. E a entrada é franca. Apesar das inaugurações, o projeto não está totalmente concluído. A biblioteca, que também deveria ser inaugurada em dezembro, ainda está em fase de implantação. Parte do acervo de livros e equipamentos de segurança são aguardados. A biblioteca já está pronta, agora está em fase de lançamento do acervo na biblioteca. A partir do ano que vem já está à disposição de todos os goianos e brasileiros que aqui vierem. Agora há pouco eu falava que será uma das bibliotecas mais importantes do estado de Goiás. Eu fui corrigido imediatamente, será uma das bibliotecas mais importantes do país. E isso...